Vou acionar agora a Natália Mendonça, que está chegando aqui no Balanço Geral. O motociclista é atropelado por um carro e a motorista fugiu sem prestar socorro. Natália, conta pra gente onde isso aconteceu e parece que é até suspeita de que a motorista estivesse embriagada. Boa tarde pra você. Exatamente. Boa tarde pra você, Oloares, pra quem tá acompanhando a gente. Eu tô aqui no Jardim Guanabara, na casa do Pedro. Chega pra cá, Pedro, um pouquinho. O acidente aconteceu no setor aqui do lado, no Santa Genoveva, no sábado à noite. Descreve pra gente, as imagens vão passar ali também, mas o que aconteceu, onde é que você tava, que hora que era? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Era por volta das 11h45 da noite, eu tava no semáforo, tava vermelho pra mim. Quando eu parei a moto pra deixar o carro do sinal verde passar, veio uma mulher em alta velocidade e me pegou por trás. Ela não te viu, não viu o semáforo, o que você acredita que aconteceu? Eu acredito que ela tava muito embriagada. A gente tem um testemunho que mostra na filmagem, as pessoas tentaram parar ela, só que não conseguiram. Tava muito embriagada. Simplesmente ela bateu em mim, desceu do carro, viu como é que eu tava e fugiu do local sem prestar socorros. Bom, e o que agrava essa situação é que você tava de moto, né? Vem aqui pra você contar pra gente, Pedro, o que aconteceu na sua moto. Eu tô vendo aqui que o tanque praticamente trincou também. O que mais que aconteceu aqui? O tanque trincou, o freio quebrou, a parte de trás quebrou, a bengala amassou, um chicote soltou, escapamento soltou. Se a sua moto ficou tão danificada, como é que você ficou? O que aconteceu com você? Tive algumas folhações pelo corpo, tive na bacia também. Graças a Deus não quebrou nada, mas eu tive muitas folhações pelo corpo. Mostra aqui, eu vou pedir pra ele levantar um pouquinho a camiseta, pra gente mostrar como é que tá. Ele tá passando medicamento, então assim, já cicatrizou bem, mas a gente vê que tá bem ralado e o problema é a dor que fica, né, Pedro? Dói demais? Dói muito, porque não quebrou, mas a carne ainda machucou bastante, né? Bom, e na hora desse acidente, essa motorista chegou a parar, ela viu que te atropelou, que bateu em você, desceu do carro. Como é que ela tava? O que que ela falava? Ela falou que veio em alta velocidade porque tinha um homem ameaçando ela. Ela tava num bar, tinha um homem ameaçando ela desde cedo, ela tentou fugir dessa ameaça, desceu do carro, viu como é que eu tava muito embriagado e fugiu do local. Como é que ela tava vestida, as características, você consegue lembrar de alguma coisa? Consegui lembrar que ela tava com um vestido curto, verde, de salto, bem maquiada, bem vestida, com pulseira de ouro, aparentemente muito bem de condições. Me parece que tava, sei lá, num bar mesmo, como ela disse, ali, bebendo, com amigos, alguma coisa assim. Ela falou que tava num bar bebendo e sofreu algumas ameaças e tentou fugir dessas ameaças e infelizmente acabou me impactando na moto. Agora o Pedro trabalha, Oloares, como entregador, ou seja, ele depende da moto pra isso. Você tá sem trabalhar porque sua moto estragou. Sim, minha moto estragou e eu dependo dela pra trabalhar. Nas horas vagas eu faço uma diária, tento dar uma vida melhor pra minha esposa, uma vida melhor aqui pra casa. Infelizmente tô sem meu meio de trabalho nas horas vagas, né? Você registrou um boletim na polícia, os bombeiros te socorreram, como é que foi? Sim, o bombeiro me orientou a fazer o boletim de ocorrência, só que eles conseguiram o agendamento mais próximo pro dia 26. Como teve vítima, só agendamento mesmo pra ir com o advogado presencialmente pra realizar o boletim de ocorrência. Pra levar as provas, pra levar a filmagem. Agora, nem dá pra gente imaginar, Oloares, a coragem de uma pessoa, embriagada ou não, de atropelar outra que tá parada ali no semáforo, saber que se trata de uma moto, ou seja, a pessoa que tá aqui em cima é muito mais sensível, muito mais frágil do que se ele estivesse, por exemplo, dentro de um carro. A pessoa desce pra ver o que aconteceu e simplesmente dá no pé. Seu objetivo aqui, na verdade, é que essa moça entre em contato com você e que arque, pelo menos, com seus prejuízos. Pelo menos com o prejuízo da moto, porque é meu instrumento de trabalho. Eu uso pra trabalhar, uso pra ganhar um pão de cada dia e essa mulher tem que pagar pelo que ela fez. Graças a Deus eu tô aqui com ferimento, mas eu tô vivo. E se eu tivesse morrido? Aí ela vai continuar fazendo isso? Ela tem que pagar pelo que ela fez. Agora, assim como o Pedro conseguiu essa imagem de segurança, ele, por conta própria, tá indo atrás de outras imagens ali. É um local que tem muito comércio, é na Avenida São Francisco, né? Sim, é na Avenida São Francisco e esquina com a rua Pacová. Então, quem tiver comércio, inclusive, aí na Avenida São Francisco, no setor Santa Genoveva, às vezes, a câmera do comércio dessa pessoa não registrou o momento do acidente. Mas registra essa motorista vindo em alta velocidade, fugindo do local do acidente, o que serve, inclusive, pra provar essa tese dela de que ela tava sendo ameaçada. No momento em que ela saiu, eu não sei se você tava acordada ali, porque provavelmente você tava no chão, ela saiu também em alta velocidade? Não, ela saiu do carro, foi lá me ver, entrou no carro, quase que ela bateu no outro carro. Ela tava muito embriagada, muito... Ela tava, aparentemente, a pessoa querendo fugir de alguma coisa. Tava muito nervosa. E a sorte que o Pedro deu, se é que a gente pode dizer assim, é que o local onde ele foi atropelado fica aí em frente ao local onde ele trabalha. E seus colegas vieram te socorrer? Sim, eles falam com o barulho do impacto, na hora eles foram ver quem que era lá e era eu que tava lá no chão. Eles não tiveram tempo pra ocupar com a placa, só com a minha saúde ver como é que eu tava. Foi o que eu te perguntei. Ninguém tirou uma foto, ninguém fez um vídeo, não deu tempo? Não deu tempo. Foi coisa muito rápida. Pelas filmagens que conseguem identificar, foi algo muito rápido. Você vai registrar o boletim de ocorrência? Sim, sim. Ficou agendado pro dia 26. A advogada pediu pra gente ir lá presencialmente, pra levar as provas, o boletim de ocorrência, do bombeiro, tudo. A gente espera que essa motorista apareça. O carro dela tá danificado, porque com a pancada, se sua moto estragou, o carro dela também. Você tava me dizendo que você consegue lembrar que foi do lado esquerdo do carro dela? Do lado esquerdo do carro dela, pelo impacto que ela veio. Porque como eu tava no sinal vermelho, ela veio da São Francisco pra virar pra ir pro Goiânia 2, no semáforo. Então ela me pegou de cheio no lado esquerdo do carro dela. Qual era a cor do carro, o modelo? Era um Onix branco. Então quem for vizinho dessa mulher, familiar, né? Às vezes não quer denunciar, mas consegue convencer ela a procurar o Pedro, procurar a polícia, pagar pelo conserto. E claro, parar de fazer isso, né, Aloares? É um absurdo, né? Quem tiver pista, né? Quem tiver alguma informação, vai que alguém filmou a placa, alguma coisa na hora ali, pode entrar em contato, inclusive, com a polícia civil através do 197, que eu disse, que denúncia, né? Agora, ela fugiu em que direção? Alguém lá conseguiu fornecer mais alguma imagem além dessa que a gente tem aí, que pode ajudar a identificar a placa, Natália? Com relação às imagens, Aloares, como aconteceu no sábado à noite, hoje que o Pedro conseguiu essa daqui, porque o pessoal tem que puxar no sistema, resgatar as imagens e tudo mais. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele já está indo atrás disso. Até então, somente essas imagens mesmo. Até o momento, só essas imagens, mas hoje eu vou atrás, eu vou correr atrás para outras filmagens, outros estabelecimentos, ver se você consegue, pelo menos, identificar a placa e correr atrás da condutora, né? Você que conhece bem o setor Santa Genoveva, ali onde você estava, até porque você trabalha naquele local, de onde ela veio e depois por onde ela foi embora? Ela veio da São Francisco, sentido Guanabara Centro, virou no semáforo, sentido para o Goiânia 2, Itatiaia, aquela região de São Judas. No caso, o semáforo dá acesso à Goiânia 2, dá acesso à Itatiaia e ela estava vindo da São Francisco, estava vindo do centro, vindo do Negrão de Lima, sentido esses setores que ficam mais para lá. A gente repete aqui então que se trata de um Onix, é um carro popular, branco, pelas imagens aí, está bem distante, mas dá para a gente aproximar um pouco e perceber. Tem um momento também nesse vídeo, Aloares, eu vou pegar aqui com ele para a gente mostrar mais tarde, em que essa motorista desce do carro, vai lá te olhar e aí quando ela vê os seus colegas vindo é quando ela entra no carro e vai embora. Sim, a hora que ela vê que os meus colegas de trabalho estão vindo, ela entra no carro em alta velocidade, pelas imagens consegue identificar que ela quase bate em outro veículo, de tão preocupada que ela estava em ser pega, que ela fugiu do local sem prestar nenhum socorro. Ela estava sozinha no carro? Sim, ela estava sozinha no carro. E não parou nenhum outro carro perto, como se fosse alguém que estivesse acompanhando ela, nada disso, você não percebeu? Não, nas imagens conseguem identificar que logo após ela ter fugido, apareceu um casal num carro, aparentemente muito bem de condição, falou que estava no bairro junto com ela. Só que eles não pararam também para prestar socorro e fugiram do local. No mínimo, muita maldade, né, Aloares? Muita covardia fazer uma coisa assim. É, quem tiver pista pode passar para a gente aí, né, que a gente vai ajudar a identificar essa pessoa. Não adianta, né? Mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto aí. Obrigado, viu, Natália? Obrigado pela informação.